O governo federal lança programa para impulsionar indústrias nacionais e você vai ver também. Ministro da Fazenda quer emplacar reforma microeconômica. Projetos estavam parados desde o ano passado. Ao menos seis pessoas morreram na Baía de Todos os Santos, em Salvador, após naufrágio de embarcação. Na China, deslizamento de terra deixa dezenas de pessoas soterradas. Equipes de resgate tentam encontrar sobreviventes. E ainda, documento divulgado pelo Hamas diz que morte de civis em 7 de outubro foi um erro. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a esta edição. Nós estamos ao vivo, agora a uma hora e cinco minutos, pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. O governo federal lançou Nova Indústria Brasil, com estímulos para empresas nacionais. O anúncio acontece após o plano de ação ser aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial no Palácio do Planalto, com destaque para as diretrizes da nova política até 2026, com investimento de 300 bilhões de reais. Vamos ver o que está em jogo. Com metas para os próximos dez anos, a nova política é destinada especificamente para seis áreas. Agroindústria, bioeconomia, complexo industrial de saúde, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, transformação digital e tecnologia de defesa. A proposta foi construída ao longo do último semestre pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, comandado por Geraldo Alckmin e composto por membros de 23 ministérios e 50 representantes de setores produtivos. O plano de ação deve retomar o papel do poder público como indutor do desenvolvimento da indústria, com o uso de linhas de crédito, subsídios e requisitos de conteúdo local para fomentar empresas nacionais. O plano, que estabelece uma série de metas até 2033 para a neo-industrialização do país, tem o objetivo de reverter o processo de desindustrialização. O plano está dividido em seis missões voltadas para a segurança alimentar, ampliar o acesso à saúde, o bem-estar nas cidades, ampliar a produtividade, garantir segurança energéticas e a defesa nacional. A nova indústria, a neo-industrialização, é inovadora, ela é verde, é sustentável, é exportadora e ela é competitiva. A gente aproveita o embalo para repercutir esse anúncio do governo sobre a nova política industrial e o plano de ações para o setor até 2026. Para a gente entender o que está por trás desse novo programa, a nova indústria Brasil, é o tema da nossa entrevista de hoje. Chamo para a nossa conversa o economista Rica Melos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Rica, o governo fala em reverter o processo de desindustrialização que acomete o país já há muitos anos e propõe uma neo-industrialização. Queria que você nos explicasse o que seria isso. Olha, a indústria perdeu preponderância no Brasil nas últimas três décadas. A indústria era muito importante para o PIB até duas ou três décadas e isso foi caindo ao longo do tempo. A China começou a se tornar uma nação muito importante e o Brasil começou a importar cada vez mais produtos de fora e começou a matar a sua indústria. O governo não ajudou muito a indústria nos últimos anos. Então, nesse momento, o governo está se propondo a salvar a indústria, fazer com que a indústria brasileira seja forte como já foi no passado. O Brasil é um país conhecido como um país industrial. Isso é que a gente não estava sendo e o governo não estava auxiliando os industriais a apontarem a ter preponderância mundial. É isso que o governo quer fazer, então, a partir desse momento, com essa nova política. Temos aí, Rica, seis missões, seis eixos. Eu gostaria de trazê-los. Agroindústria, complexo industrial de saúde, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, transformação digital, bioeconomia e tecnologia da defesa. E temos entre os estímulos, facilidade de acesso a linhas de crédito, investimentos públicos e outros incentivos. Qual foi a repercussão, se é que já dá para a gente falar sobre isso, entre os economistas, entre o mercado financeiro? Olha, de fato, a repercussão não é de agora, já é de antes, porque a gente já imaginava que isso aconteceria. Inclusive, é o Alckmin, né? Eu vi o presidente que está à frente da pasta de desenvolvimento, que escreveu esse material que está por trás dessa nova política, então, a gente já imaginava que isso iria acontecer. A repercussão é muito positiva, é muito boa. A indústria, inclusive, ainda está muito otimista, porque com a reforma tributária, votada também no final do ano passado, e que vai começar a trazer benefícios para a indústria em 2026, eu sei que está um pouco à frente, mas a indústria sempre pensa em médio e longo prazo, os planos sociais são planos de cinco, dez, quinze anos, não são coisas de curto prazo. A indústria está muito otimista, e, de fato, os economistas entendem, uma boa parte dos analistas entendem que isso vai trazer, de novo, uma maior empoderança para a indústria brasileira. Provavelmente, a indústria brasileira vai conseguir recuperar um pouco do percentual do PIB. Ela já foi muito relevante, hoje ela é pouco relevante, tem mais ou menos 10% do PIB, um pouquinho acima. A gente imagina que isso pode fazer com que a indústria, então, se rejuvenesça e consiga crescer e consiga ganhar participação no PIB. Isso é muito bacana, porque os salários da indústria precisam ser mais altos do que os dos serviços, e acabar trazendo mais renda para a população brasileira. Podemos dizer, na prática, que uma nova política industrial, então, está nascendo e que o programa coloca o governo como o principal indutor do desenvolvimento desse setor. E quais seriam os prós e os contras? Só para a gente encerrar, trazer aí um balanço. Olha, você está certa. O governo, de fato, deve ser o maior indutor dessa nova política. O governo não estava sendo indutor e não estava acontecendo, estava acontecendo uma desindustrialização do país. Então, nesse momento, o governo se torna esse maior indutor e é assim no resto do mundo. É assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, é assim na China. É comum os governos darem as bases para que a indústria consiga crescer e consiga se fortalecer. A indústria traz muito dinheiro para o país. Então, isso deve acontecer. Eu acho que só tem pró aqui, não tem contra, porque eu entendo que os valores, todos os valores, tudo que for investido nesse tipo de política vai acabar trazendo muitos ganhos para o país, vai trazer ganhos para a indústria, vai acabar trazendo ganhos para a população que vai ter melhores empregos, vai ter uma renda melhor. Não vejo contas aqui nessa política se esse dinheiro for bem empregado, de fato, não for empregado por alguns amigos ou por alguns amigos, alguns amigos dos deputados, dos senadores, esse tipo de coisa. Mas não vejo que isso vai acontecer. Eu acho que a política vai ser bem implementada ao longo dos próximos anos. Está certo, conversamos com o economista Rica Melo. Muito obrigada, Rica, por essa entrevista. Fico à disposição, gente. Obrigada. Até mais. Bom, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer emplacar uma agenda de reforma focada no mercado financeiro e em taxas de juros. Para isso, o governo conta com o apoio do Poder Legislativo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer colocar em prática ao menos seis propostas da chamada reforma microeconômica. Esses projetos ficaram parados no ano passado no Congresso Nacional. Para o avanço das medidas, na última quinta-feira, o chefe da equipe econômica se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para pedir a colaboração dos parlamentares. Entre as propostas, há projetos que prevêem maior proteção a acionistas e investidores em caso de fraudes financeiras e altera a cobrança de juros. Uma das matérias prioritárias é o projeto de lei que modifica as regras do mercado de capitais. A intenção é garantir a defesa dos acionistas minoritários contra possíveis prejuízos causados pelos controladores ou administradores de empresas de capital aberto. A proposta também amplia os poderes da Comissão de Valores Mobiliários, órgão regulador do mercado de ações. Na época da apresentação do projeto, o governo alegou que o objetivo é dar maior segurança jurídica aos investidores do mercado financeiro, alinhadas às práticas já adotadas por países membros da OCDE, o chamado Clube dos Ricos. Outro projeto de lei em discussão é o que define as regras para as instituições operadoras de infraestrutura do mercado financeiro no Brasil. Essas empresas operam sistemas que compensam, liquidam ou registram pagamentos, entre outras transações. O texto prevê ainda que as instituições devem ter um plano de recuperação aprovado pelo Banco Central para explicar as ações e procedimentos a serem tomados em situações que indiquem uma situação de risco para restabelecer a estabilidade e viabilidade da instituição. A equipe econômica também aposta na aprovação da lei das falências que agiliza as decisões em casos de falências de empresas na coordenação das liquidações de ativos e o pagamento aos interessados. Além disso, o texto também sugere soluções para tornar os processos mais transparentes. O presidente Lula deve sancionar hoje o orçamento de 2024. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro, no ano passado, durante uma sessão conjunta. O orçamento de 2024 traz a estimativa de arrecadação para o próximo ano e fixa limites para gastos públicos. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro, durante uma sessão conjunta, e agora recebe o aval do presidente Lula. A lei orçamentária anual aprovada pelos parlamentares prevê o repasse de quase R$ 5 bilhões para o fundo eleitoral, que vão ser usados nas campanhas municipais deste ano. A distribuição do fundo para campanhas leva em conta o tamanho das bancadas dos partidos com base no resultado da eleição anterior, sendo consideradas principalmente a votação de cada partido teve e o número de deputados eleitos por cada partido na última eleição. O Lula também faz parte de um valor recorde para as emendas parlamentares, que, para este ano, devem somar R$ 53 bilhões. No ano passado, o valor foi de R$ 37 bilhões e R$ 300 milhões. O orçamento ainda mantém a meta fiscal próxima a zero, com um saldo positivo de R$ 3,5 bilhões e prevê ainda que o salário mínimo será de R$ 1.412. Além disso, ao ser aprovado pelo Congresso, os recursos para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, sofreram um corte em relação aos R$ 61 bilhões que constatavam a proposta do governo. Os parlamentares aprovaram a destinação de apenas R$ 54 bilhões ao Programa para 2024. Pelo menos seis pessoas morreram após uma embarcação naufragar na Baía de Todos os Santos, na Grande Salvador. Nessa manhã, o corpo de uma mulher foi encontrado na região de Loreto. Um barco virou na noite de domingo na cidade de Madre de Deus, região metropolitana de Salvador, na Baía. A embarcação fazia o trajeto da Ilha Maria Guarda para o município, que fica uma região turística que registra alto movimento nesse período do ano. O naufrágio aconteceu por volta das dez da noite, quando os passageiros voltavam de uma festa. Testemunhas afirmaram que a embarcação, que tem capacidade para 24 pessoas, estava lotada. Não se sabe a quantidade total de pessoas presentes no momento do acidente. Ainda segundo testemunhas, uma possível discussão entre os passageiros teria gerado uma confusão. Os passageiros teriam corrido para um dos lados da embarcação que virou. Segundo informações da Marinha do Brasil, seis pessoas foram levadas para o hospital. Duas delas já tiveram alta, três foram levadas para Salvador e uma aguarda transferência para uma unidade de saúde também na capital. Após ser acionada, uma equipe de busca e salvamento da Capitania dos Portos da Bahia foi enviada ao local para conduzir as buscas dos possíveis desaparecidos em conjunto com outros órgãos, além de apurar o ocorrido e coletar informações. A Marinha informou que será instaurado um inquérito sobre acidentes e fatos da navegação para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Uma nova subvariante da Covid foi encontrada em quatro pacientes no centro-oeste do país entre os dias 16 e 18 de janeiro. A Secretaria de Saúde de Mato Grosso informou ter identificado uma variação da Ômicron, nomeada como JN2.5. Esse é o primeiro registro dessa subvariante no Brasil. O sequenciamento genético foi feito pelo Laboratório Central da Secretaria. Três mulheres já receberam alta e a quarta paciente não resistiu. Ela já possui um quadro de doença pulmonar, mas ainda não é possível afirmar que a causa da morte foi de fato a Covid. Além do Brasil, a subvariante também já foi identificada no Canadá, na França, Polônia, Espanha, Estados Unidos, na Suécia e também no Reino Unido. Ainda falando de saúde, a primeira remessa da vacina contra a dengue, que vai ser disponibilizada pelo SUS, chegou ao Brasil nesse fim de semana. Segundo o Ministério da Saúde, o lote inicial é de cerca de 720 mil doses. As primeiras doses da vacina contra a dengue, que já chegaram ao Brasil, vão ser destinadas a crianças e adolescentes, principalmente nas regiões com alta transmissão da doença. O primeiro grupo de imunizados dentro do público-alvo estão as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações pela doença, depois de idosos que ainda não tiveram a vacina liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No total, a pasta da saúde deve receber 1 milhão e 320 mil doses do imunizante Kedenga produzidas e oferecidas pelo laboratório Taquita Farma ao SUS. Além disso, o Ministério comprou 5 milhões e 200 mil doses que devem ser entregues em etapas até novembro desse ano. A quantidade é o total disponível pela fabricante para 2024. Com isso, o Brasil passa a ser o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. A vacina, aprovada pela Anvisa, já está disponível em clínicas privadas. A previsão do Ministério da Saúde é vacinar cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas neste ano. O imunizante precisa de duas doses e deve ser aplicado com um intervalo mínimo de três meses. A Kedenga pode ser aplicada em pessoas de 4 a 60 anos de idade para prevenir a dengue, independentemente da exposição anterior à doença e sem necessidade de teste pré-vacinação. A Kedenga é composta por quatro sorotipos de vírus diferentes. A Avaliação Clínica do Imunizante apontou que a vacina tem eficácia de 80% contra a dengue com período de proteção de 12 meses após o recebimento das duas doses. Ainda não há previsão para o início da vacinação. E veja a seguir. Deslizamento de terra na China deixa dezenas de pessoas soterradas. E ainda, documento divulgado pelo Hamas diz que morte de civis no dia 7 de outubro foi um erro. A gente volta já já. Não perca. Seja bem-vindo mais uma vez. nós estamos de volta e ao vivo. Agora, uma hora e 21 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos agora os destaques internacionais. Pelo menos 47 pessoas ficaram soterradas após um deslizamento de terra no sudoeste da China. As equipes de resgate já confirmaram a morte de oito pessoas e cerca de 500 precisaram ser retiradas de suas casas. Vamos ver. Dezenas de pessoas foram soterradas e algumas mortes já foram confirmadas após um deslizamento de terra nesta segunda-feira no condado de Zechong na província de Yunnan. As equipes também conseguiram resgatar pessoas com vida mas o estado de saúde delas não foi informado. Duzentas equipes de resgate foram enviadas ao local assim como dezenas de carros de bombeiros e outros equipamentos. Uma moradora disse ao canal estatal Beijing News que estava dormindo quando o desastre aconteceu e que partes do teto caíram sobre ela. O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou esforços de resgate totais para a região. Deslizamentos de terra são comuns em Yunnan, uma região remota e em grande parte empobrecida da China. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o deslizamento de terra. A China sofreu uma série de desastres naturais nos últimos meses, alguns deles na sequência de eventos climáticos extremos como chuvas fortes e repentinas. E a polícia do Equador prendeu 68 supostos membros de um grupo criminoso que tentava assumir o controle de um hospital em uma cidade no sudoeste do país. Esse é mais um episódio da guerra contra o narcotráfico travada por Daniel Noboa. A polícia informou que membros de um grupo criminoso queriam assumir o centro de saúde. depois que um dos seus membros foi internado com ferimentos no início da manhã. Os acontecimentos foram registrados na cidade de Iguate, na província de Guaias, no sudoeste do Equador. O governo do país sul-americano decretou um conflito armado interno em 9 de janeiro e ordenou uma luta implacável contra as quadrilhas de traficantes, que descreve como terroristas. Na operação de domingo, as autoridades apreenderam armas de fogo e drogas. Um centro de reabilitação clandestino, onde se escondiam os supostos integrantes da quadrilha, também foi invadido. Centenas de centros clandestinos de reabilitação foram fechados. Vários destes locais estiveram ligados a gangues e foram alvos de ataques armados, enquanto outros foram classificados como centros de sequestro e tortura por organizações de direitos humanos. Em um documento publicado no último domingo, o grupo Hamas afirmou que as mortes de civis durante os ataques do dia 7 de outubro aconteceram por erros. O grupo palestino sustenta que a operação de 7 de outubro foi uma etapa necessária e uma resposta normal diante do que chamou de conspirações israelenses contra o povo palestino em um documento de 16 páginas publicado no domingo. O Hamas nega ter tomado como alvo civis e afirma que o que fez foi acidental e no transcorrer do enfrentamento com as forças israelenses. Em 7 de outubro do ano passado, centenas de combatentes do grupo palestino invadiram o sul de Israel e atacaram postos militares, assentamentos e um festival de música, deixando mais de 1.140 mortos, principalmente civis. Cerca de 250 pessoas foram sequestradas, das quais mais de 100 foram liberadas durante uma trégua no final de novembro. Israel respondeu com uma ofensiva aérea e terrestre contra a faixa de Gaza, que já deixou mais de 25 mil mortos. No documento, o Hamas pediu o fim imediato das agressões e rejeitou qualquer projeto internacional ou israelense para decidir o futuro de Gaza. De acordo com a ONU, 85% dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados devido ao intenso cerco israelense que impede a chegada de comida, água, remédios e combustível. O Hamas denuncia que não houve avanços para aumentar a ajuda humanitária à Gaza, enquanto Israel rejeita os chamados internacionais a favor de um cessar-fogo. O governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu de tentar concorrer à indicação pelo Partido Republicano para ser o candidato à presidência dos Estados Unidos. O anúncio foi feito neste domingo pelo Twitter. Em um vídeo publicado no Twitter, DeSantis disse que depois de ficar em segundo lugar nas convenções de Iowa na semana passada, não podia pedir aos apoiadores que oferecessem tempo e doassem recursos sem um caminho certo para a vitória. A retirada da disputa acontece pouco depois das primárias republicanas do estado de New Hampshire, onde pesquisas indicavam uma distância considerável para o ex-presidente Trump e para Nick Haley, ex-embaixadora americana na ONU. DeSantis também afirmou que ficou claro que a maioria dos eleitores republicanos querem dar outra oportunidade a Trump. O ex-presidente republicano venceu na última terça-feira as primárias de Iowa, onde 51% dos eleitores escolheram Trump para representar o partido em novembro. Nenhum candidato perdeu a disputa republicana depois de conquistar os dois primeiros estados e Trump provavelmente vai acabar com a indicação. Essa edição fica por aqui. Dessa vez, nós vamos para a França para trazer uma boa notícia. Um dos lugares mais famosos do mundo, a Torre Eiffel, recuperou seu nível de turistas em 2023, superou o nível anterior à pandemia da Covid-19. Um dos motivos que pode ter contribuído para essa melhora nas visitas foram as homenagens feitas ao criador da Torre, Gustavo Eiffel, pelo seu centenário de morte. Mas se você acha que Gustavo Eiffel só carrega um ponto turístico em seu currículo, você está enganado. Você sabia que a famosa Estátua da Liberdade em Nova Iorque também é de sua autoria? Pois é. E olha só o ângulo diferenciado que a gente traz para você. Essa câmera está localizada na tocha da estátua. Já tinha visto essa estátua por essa perspectiva? Imagino que não. Ela é considerada um símbolo da liberdade e das boas-vindas aos imigrantes. A mais famosa estátua americana foi inaugurada no dia 28 de outubro de 1886, tendo sido entregue como presente aos Estados Unidos pela França em homenagem aos 100 anos da independência do país. E aí, imaginava essa ligação entre esses dois pontos turísticos? É com essa curiosidade que a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, uma hora e cinquenta minutos, Juliana Dariva chega com mais informações. Não perca uma ótima tarde para você e voltamos a nos encontrar amanhã na edição das oito e meia. UTAB 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 A UTAB 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 UTAB